A missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, a MINUSTAH, foi encerrada em outubro de 2017. Com isso também ficou concluída a participação das Forças Armadas Brasileiras nessa página importante da história do Haiti. Esses 13 anos de missão também deixaram um legado, uma marca para o nosso país e na vida de muitas pessoas que participaram dessa missão. Aqui comigo o General de Exército José Elito Carvalho Siqueira, ele foi fós-comander da MINUSTAH entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007. Está aqui conosco no Verde Oliva Entrevista para falar sobre essa experiência de comandar as tropas militares na missão. Não apenas as tropas brasileiras, mas também as tropas estrangeiras que estavam participando, contribuindo com tropa na MINUSTAH. General, muito obrigada por participar do programa do Verde Oliva Entrevista com a gente. É um prazer nosso. General, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é sobre o momento em que o senhor assumiu essa função de força comandar na MINUSTAH. O senhor pode falar um pouco sobre esse contexto? É muito boa a pergunta e absolutamente oportuna, porque, como você mesmo falou, a missão levou 13 anos, mas eu fui um segundo barra terceiro comandante. E é importante, porque foi uma situação inusitável, não foi uma troca normal, porque o general Heleno, que foi o primeiro forço comandante, passou um ano na sua missão, fez um excepcional trabalho. Passou um grande oficial general, que foi o general Bacelar, somos os três companheiros de turma, que estava fazendo um excelente comando lá na Força de Paz. Mas, infelizmente, com quatro meses ele veio a falecer e, por outra coincidência, eu era o comandante aqui da Bahia, onde você se encontra nesse momento. E eu, tempestivamente, em menos de uma semana, tive que partir para o Haiti. E não para o Haiti, para Nova Iorque, e de lá, quando aprovado, então decidi ir para lá direto, ao invés de voltar aqui e passar comando, porque estávamos há 15 dias das primeiras eleições presidenciais depois da MINUSTA ser ativada. A MINUSTA foi ativada em julho de 2004 e, em novembro, outubro de 2006 e 2005, já teria eleições. E essas eleições já tinham sido três vezes adiadas. Foi um momento realmente diferente, mas, graças ao excepcional trabalho do general Heleno e mesmo do general Bacelar, que, apesar de pouco tempo, eu pude fazer o que tinha que ser feito e demos a sorte de conseguir fazer as eleições. Como você falou para mim, antes de começar, que eu tinha que contar alguns fatos, talvez, extraordinários. Esse nosso período, acho que do Fosso Comandante todo, tem fatos extraordinários a todos eles. Então, foram feitas as eleições, mas, para vocês terem uma ideia, não havia um local previsto para guardar os votos. Então, as eleições nem tinham três vezes adiadas. Quando conseguidas, haveriam alguns dias de apuração e eu questionei onde seriam guardados os votos para levar a apuração. Então, não havia esse lugar. Então, por uma decisão pessoal, eu coloquei os votos dentro do batalhão brasileiro. Só para você ter uma ideia, dentre esses 800 pontos de votação, eu tive uma equipe nossa, era até do Uruguai, que levou as urnas em mulas durante oito horas de marcha, para poder ver a votação. Ou seja, era uma situação totalmente atípica e que deu certo. Então, eu creio que esse início, eu tinha que destacar, primeiro, o excepcional trabalho do general Heleno e do general Bacelar. Eu não podia deixar de destacar. E, segundo, esse primeiro passo inusitado que conseguimos, que foram as eleições. E, finalmente, depois de um ano e meio, que é um grande sucesso em todas as missões da ONU, com um ano e meio, você voltar à normalidade e à estabilidade, não é fácil. Hoje, você tem missões de ONU que há vários anos e ainda a instabilidade continua. Então, eu acho que a conclusão das eleições e a posse do presidente já foi uma grande conquista das forças da ONU. Esse momento em que o senhor chegou no Haiti era um momento desafiador, para mim não está, né? O senhor falou da questão das eleições, mas queria que o senhor falasse um pouco também sobre o ambiente operacional, sobre o clima nas ruas, como é que estava essa situação? Isso realmente, não há dúvida, que era um grande divisor. Mas, quando chegamos, é claro que esse divisor não podia ainda ser, vamos dizer assim, pressionado, como foi logo depois, porque, primeiro, tínhamos que, step by step, nós tínhamos que fazer as eleições. Uma segunda guinada importante na missão foi quando eu decidi fechar o setor Porto Príncipe. e repatriar o oficial-general que tinha lá da Jordânia, retirar as tropas da Jordânia de Cite-Solei e ocupar com a tropa brasileira. E eu fiz isso. Foi uma situação difícil com Nova Iorque, inicialmente, mas foi tudo bem. E queria levar ao presidente, ainda não empoçado, que eu ia apertar o parafuso e queria saber dele, apesar de ainda não presidente, empoçado, para que, claro, nós não fôssemos numa direção, vamos dizer assim, contrária ao desejo do presidente que tinha acabado de ser eleito. Então, eu provoquei uma reunião com ele, mesmo ainda não sendo presidente empoçado, fomos lá, o chefe da missão, etc., e nós conversamos bastante, ele ouviu bastante, anotou bastante, e eu disse a ele que eu ia apertar o acelerador, porque nós tínhamos que resolver o problema, não podíamos continuar depois de um ano e meio ainda naquela cadência, ainda de saber o que fazer, nós tínhamos o que fazer. E ele, para a minha surpresa, disse que concordava comigo, mas que, enquanto não presidente, efetivo de fato e de direito, ele não queria me dizer exatamente o que fazer. Isso, para mim, não foi bom, porque eu não tive uma orientação clara, mas, por minha decisão própria, resolvi apertar o parafuso mais lento, mas sem deixar de apertar. Quando ele assumiu, eu novamente fiz uma reunião com ele. E ele, então, virou para mim e disse que gostaria, antes de fazer uma pressão como eu gostaria, que ele ia negociar com os líderes das gangues. Então, eram umas favelas horizontalizadas, muito difíceis de qualquer coisa, e 100% sem água e sem luz. Uma miséria completa, no caso de Setorzão, 250 mil inocentes pessoas ali dentro. Mas o presidente Preval, ele achou que era melhor negociar com eles, porque, é claro, que se nós entrássemos sem os líderes, ou se pressionássemos sem os líderes, ele queria repatriá-los para algum país que aceitasse. E eu sabia que não era certo, mas, é claro, ele conhecia o país melhor que eu. Mas, só para você ter uma ideia de números, um ministro dele, não sei, agora é valores, mas ganhava, vamos dizer, 5 mil dólares por mês, e um dos chefes de gangue pediu 100 mil dólares por mês para poder encerrar as violências, etc, etc. E até que chegou um mês depois, ele, aí, give up, e deu carta branca para mim. Quando o general Heleno o ocupou, lá, e fez o deployment dele, e muito bem feito, ele, em Porto Príncipe, ele ocupou como prioridade uma área chamada Belé. E, realmente, ele tinha que fazer ali, porque Belé era do lado do Palácio Nacional. Era, mais ou menos, o Belé, como se fosse, vamos dizer, a estação rodoviária ali de Brasília e o Palácio do Planalto. Então, havia uma proximidade muito grande. O Haiti é um país pequeno. Para nós, brasileiros, ele é de Alagoas. É um país pequeno. E o general Heleno, corretamente, ele dividiu em setores o país. Então, o batalhão da Argentina pegou um setor, o batalhão do Chile pegou outro setor, o batalhão do Nepal pegou outro setor, o do Uruguai pegou outro setor, e a grande massa ficou em Porto Príncipe, inclusive a tropa brasileira, que era 80% ou 90% dos problemas do Haiti e era em Porto Príncipe. Vocês conhecem a forma do Haiti, é um C invertido, se podemos assim falar, e aí o Porto Príncipe está bem no meio do C. Então, aqui e aqui, ele fez esses setores, e o Porto Príncipe, o grande setor. E foi muito bem esse desdobramento que o Heleno fez, e eu fiz as mudanças apenas essenciais. E como eu não podia deixar de ser, que a parte operativa eu tive que implementar mais um pouco, claro, do que o general Heleno. Mas o desdobramento dele foi excepcionalmente bem feito e me ajudou muito. E aí a ONU, por ter dois batalhões da Jordânia, é um momento afetivo, o setor Porto Príncipe, ele deu a um general, e não a um coronel, como os demais setores, esse general subordinado ao Fosse Comando, o general Bacelar, claro, mas deu um setor a um oficial general, que também não funcionava. Aí esse é que era o problema. E, é elementar, se eu e você queremos ir ao mesmo lugar, para que dois estados maiores planejarem? Era um desperdício, além de que não estava funcionando. Então eu testei o general na primeira semana, e na segunda eu pedi a repatriação dele. Fechei o setor Porto Príncipe, porque isso era uma... eu podia fazer, e informei a Nova Iorque. não gostaram, mas tiveram que aceitar. Porque... E aí eu digo quanto o general Bacelar me ajudou sempre. Porque talvez a situação drástica com que ele se foi, me deu também uma força, entre aspas, política, para decidir coisas desse tipo. Eu, com dez dias, repatriar um general, certamente não teria força para isso. certamente essa foi uma das grandes ajudas que o Bacelar me deu, porque a sua ação, vamos dizer assim, radical, drástica que teve com ele, me deu esse poder de chegar para Nova Iorque e dizer, vocês querem ou não querem resolver? Né? E esse general aqui só atrapalha. E eu já fechei o setor. E fechei e ocupei o setor. Então eu trouxe os fuzileiros da área secundária, que dei para a Jordânia, e os coloquei dentro do batismo de fogo da área vermelha. Cité Solé, nós dividimos essa Cité Solé em dezesseis áreas. Eu, quando passei em janeiro ao general Santos Cruz, tinha três áreas. Então, olha, qualquer pessoa identificar, dar armada ostensivamente, ele mesmo. Eram as regras de engajamento que os soldados tinham. E a partir de cinco dias depois, ninguém mais andava lá. Enfim, você tinha que agir. Mas você tinha que agir lentamente para não dar um efeito colateral e desejado à população. Paralelo a isso, claro, asfaltei favela toda, botei luz, botei água, reabri escola. Nossos militares atenderam mais de 50 mil pessoas na área. Então, mesmo naquela época, com a violência e a desorganização imperando, ainda está sem governo ainda, nós nunca deixamos de ter o apoio de mais de 80% da população. E a tropa brasileira tem uma porcentagem absolutamente exponencial nisso, porque ela estava no coração do problema. Agora, em relação à tropa brasileira, o senhor poderia dizer, assim, um diferencial dos militares brasileiros nessa missão? Olha, é fácil de falar. Primeiro porque, como você sabe, quem faz o bom emprego é o excelente preparo. Se nós não nos preparamos para... Se não saltamos, não vamos ser bons paraquedistas, não pilotamos, não vamos ser bons aviadores. Então, o adestramento da tropa brasileira ao longo da preparação, antes de ir para o Haiti, foi absolutamente excepcional. E o exemplo? O exemplo do general e o soldado. Exemplo pela presença. Não o exemplo por ser mais antigo. Então, isso era fundamental. Desde o soldado, cabo, sarjeto, tenente, capitão, major, a todo mundo no mesmo barco, inclusive o general. Quando você via, chegava um militar brasileiro em qualquer posto ou graduação com a bandeira brasileira escrito Brasil, a atitude da população. A criança abraçava a perna, a senhora dava tchau. E isto, mesmo no fogo cruzado, nunca deixou de haver. Então, isso é que deu ao nosso soldado a permanência do moral elevado. porque qualquer um naquela situação que estávamos em 2006, com 15, 20 dias começaria a cair em valor, em motivação, etc. E quem dava esse oxigênio era a atitude da população. E é isso que motivou todos nós. Todos nós. O senhor já contou alguns causos da sua experiência, mas teve alguma história que o senhor levou para o coração que marcou a sua história pessoal, profissional? Olha, e todos esses fatos, eles tocaram profundamente. Porque, desde a minha chegada no Haiti, como falei a vocês, eu fui morar no mesmo apartamento onde o general Bacelar faleceu. E como falei antes, o general Bacelar não era somente meu amigo, era um amigo e irmão. Saltamos juntos, estudamos juntos, moramos próximos no Grajaú, no Rio. Ou seja, mas eu coloquei na minha cabeça, o Bacelar jamais ia ser um óbvio. Pelo contrário, ele só me traria realmente luz e ele me trouxe luz. Ou seja, aí eu tenho esse princípio, até talvez pela minha formação, quem faz as coisas certas somos nós. Ali atrás, como vocês estão vendo, tem um quadro que o presidente Preval me deu de presente quando eu deixei a missão e três anos depois ele esteve aqui no Brasil e eu estava como chefe de defesa, no Ministério de Defesa. E ele soube e me convidou para almoçar lá no Itamaraty. E o presidente Preval, ele tinha o hábito de toda vez que ele me via, ele fazia a continência individual para mim. Batia o pé, fazia quando ele, lá no palácio dele. E no Itamaraty, quando eu cheguei, ele fez a mesma coisa, três anos que eu não o vi. E ele me abraçou e você acredita que ele tremia, tremia e chorava. E eu querendo, e claro, eu fardado, inclusive, tentando até, vamos dizer assim, amenizar ali o ambiente e tentei me separar dele e ele não queria se separar porque ele estava emocionado. E claro, eu também ficamos emocionados ali, claro. Mas ali mostra uma atitude de gratidão, não? Três anos depois. Se podemos ter uma fase inicial naqueles dois, três anos, antes de ter governo permanente, governo permanente, foi uma fase absolutamente sensível que vivemos. Teve a fase pré-terremoto, foi uma fase, vamos dizer assim, que o país estava se ajeitando, se podemos assim falar, e infelizmente uma fase pós-terremoto que se não tinha mais a violência que tivemos que enfrentar, mas tivemos uma situação humanitária absolutamente grave e que vocês tiveram que se desdobrar também lá. Depois de todo esse trabalho de reconstrução do Haiti, no qual as Forças Armadas Brasileiras também atuaram, e aí teve, o senhor falou realmente dessa mobilização que envolveu o Exército Brasileiro, Força Aérea, Marinha, um batalhão a mais brasileiro foi mandado naquela época, e o país foi evoluindo, a missão foi sendo modificada para atender as demandas do país e as demandas da ONU, até que ela se encerrou, chegou a uma conclusão. E, visualizando um pouco de longe, pela sua memória, pelo todo esse contexto que o senhor dividiu com a gente, qual a visão que o senhor tem hoje dessa missão, a importância que ela teve para o Brasil, para a nossa representatividade no mundo? Fácil e importante o que eu vou falar. Todos nós, soldados, somos treinados para a guerra ou para o combate. para isso que existe forçar a guerra. E outros países vivem numa escola prática real de guerra, como Israel e outros ao longo da história, como a Europa, ao longo da história. E nós temos mais de 150 anos sem guerras, o que é muito bom, por um lado, mas, por outro lado, não tivemos oportunidades contínuas de praticar. Eu diria, só para efeito de peso e medidas, seis meses de um soldado no Haiti vale mais do que seis anos treinando no Brasil. Então, hoje nós temos no Brasil 30 mil homens de soldado general com experiência real de combate. Mas, seis meses ou um ano fora, vivendo 24 horas violência, miséria, morte, longe da família, tendo que administrar a sua família, tendo que administrar os seus comandados, isso não tem preço. Foi um batalhão do Rio Grande do Sul, foi um batalhão do Nordeste, foi um batalhão da Amazônia, foi um batalhão do Rio, de São Paulo, de Campo Grande. Ou seja, hoje você tem esses 30 mil homens não soltos, você tem esses 30 mil homens organizados e em todo o país. Então, isso hoje não tem preço. Ou seja, temos experiência, equilíbrio emocional, vivência, para qualquer coisa que o Brasil precise. E sempre será bem-vindo a missões dessa natureza, desde que nossos comandantes concordem, não porque a ONU pediu. A ONU tem todo o direito de pedir, mas nós temos o total direito de dizer sim ou não, de acordo com o interesse nosso profissional em proveito do país nosso. temos que praticar, exercitar, nos preparar o tempo inteiro, dia e noite, porque o emprego vai exigir não falhar. E não falhamos lá justamente porque acreditamos nisso. General, muito obrigado novamente pelo senhor ter dividido, ter nos recebido, ter dividido também as experiências do senhor conosco. Espero que o local aqui da nossa casa tenha sido adequado e espero que vocês continuem fazendo esse ótimo trabalho porque temos obrigação, desde o general Heleno ao último forço-comanda, de multiplicar essa memória, esse conhecimento, que sirva de ensinamento para todos, que as falhas sejam vistas, os acertos, para que em missões futuras, e que certamente acontecerão, a gente possa ter desempenhos tão brilhantes quanto as nossas tropas e as tropas da Minusta tiveram. Muito obrigada. Obrigada a você também que ficou conosco até aqui. Continue acompanhando as mídias sociais do Exército e até a próxima.